Siris S lacrado, R$ 2,200. A gente usando o Magazine Luiza é R$ 1,900. Compra lá. O meu é R$ 2,200, tá bom? R$ 64, japa. O que acontece com esse R$ 64, japa? Tá bonitão. Tem um Wave Racer japa. Tem um Wave Racer japa. Tá tudo com o saquinho original. O que é a treta? Quebraram a trava. Ou seja, ele funciona a jogos japa e americano. E, com a diferença dessa caixinha, japa. Eu, particularmente, acho bem mais bonita que a outra. R$ 750. R$ 750. Beleza? Ele é japa, modelo japa, porém foi quebrado a trava. Você consegue jogar tanto japa quanto americano. Beleza? Semana que vem eu vendo ele como desbloqueado, daí ele vai. O melhor de todos, Projeto Scorpion. R$ 2,700. Esse aqui é um One X. Beleza? R$ 2,700. Tiozão, eu queria um One X, mas eu não acho que pagar R$ 2,700 seja justo. Até porque o console caiu de valor. Esse One X aqui, ó, não tem os berços. Tem, na verdade, o berço, mas não tem aquela caixinha que fica o controle. Tem o controle, tiozão? Tem o controle. Coloca um Battlefield pra mim, tiozão. Coloca um Battlefield pra você. Vai fazer um preço camarada, tiozão? Vou. Ele é R$ 2,200. R$ 2,200 não é preço camarada, tiozão. R$ 1,700 no Pix no One X. R$ 1,700 no One X. Só pra vocês terem uma ideia, R$ 1,700 é o preço do Xbox One normal com o Kinect. Primeira versão. Beleza? Esse daqui no Pix, R$ 1,300. Primeira versão com o Kinect. Caixa verde impecável com todos os berços. R$ 1,300 no Pix. Play 4, R$ 500 jibas. Esse é o FET. R$ 1,600. Ou no Pix, R$ 1,200. Está na caixa. R$ 1,200 no Pix. De 1 giga. Esse é o Slimzinho. De R$ 2,200, R$ 2,000. R$ 2,000. Play 5 americano. E esse é o Play 5 II, hein? R$ 1,200. Sega Saturn, branco. Japa. De R$ 1,900, R$ 1,800. Mano, não vou tirar preço que esse Sega Saturn aqui está bonitão. R$ 1,800. Ó. Praticamente sem uso. R$ 1,500. Mano. Zerado a bagaça. Completinho. Lindo, lindo, lindo. R$ 1,5. Esse aqui é nível impecável, tá? A caixa está em bom estado. Todos os componentes dele é praticamente sem uso. É muito pouco uso. Play 3. Mano, olha a caixa desse Play 3, Chachi. Ele é japa. Só joga jogo japa? Não, Play 3 não tem esse problema. Olha o naipe dessa caixa. R$ 800, R$ 120 GB. Está com todos os berços, tudo bonitinho. Esse aqui, ó. A caixa está zero. Se você não tem Play 3, é uma excelente opção de começar. Vou mostrar um Xbox aqui, que é do Tiroteiro. Leonardo Landin, meu Play 3. Primeira compra, Leonardo. Zap. Bom, Xbox do Call of Duty. Xbox do Call of Duty. R$ 2,200. No Pix. No Pix. R$ 1,900. O sonho de consumo de toda criança dos anos 90. Neo Geo. R$ 6,700. R$ 1,900. Esse está bonito, hein, Chachi? R$ 6,700. Vou dar uma boiada, vai. R$ 6,5. Levou, Bugalu! R$ 6,5. R$ 6,5, viu, Bugalu? Chachi? Eu sei que o jogo é ruim. Eu sei que o jogo é ruim. Mas eu sei que vocês gostam. Beleza? Beleza? Play 3, Final Fantasy X3, parte 2B, o regresso. 3 e 300. 3 e 300. 3 e 300. Obrigado.